Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Maicon, galera, trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez testando a demo de Resident Evil Resident Evil Remake, o 2, né? Remake, né? Pode se chamar de Resident Evil 2 Remake, ok? Tô aqui na versão do PC da Steam, né? Já até fiz o vídeo anterior mostrando como baixar na Steam, super fácil, né? Vamos aqui ao modo história. Tô usando aqui o controle 360 no PC, mas vocês podem jogar de diversas maneiras. Você não pode jogar este demo offline, deconexe a internet para jogar o demo. Ok, pode ser, então. Ah, e aí, verificando a conexão, o jogo final pode ser diretamente diferente do demo. Você pode jogar a demo por um período de 30 minutos, você só pode jogar esta demo online. É, parece que... Aqui diz que vai mudar, pode ser mudado, é, porque até o jogo final a gente pode mexer em muita coisa, né? Beleza. Ah, e aí, o jogo tá carregando. Deixa eu carregar, então. Galera, eu tô usando em modo janela, porque... Cara, como o jogo é demonstração, eu não vou ter tempo de ficar fazendo muitos ajustes, eu só vou só olhar o jogo só. Então, eu botei em modo janela mesmo, entendeu? De repente, aí, ó, botão A, ok. Ah, já começou, já, mano? Olá? Há alguém aí? Ah, alguém aí? Eu que botei em espanhol, adoro em espanhol, né? Não foi possível conectar-se a rede. Ah, como assim, velho? Erreu, hein? Ah. Eu vou sincero pra vocês, galera. Eu vou sincero pra vocês, cara. Olhando assim, de primeira. Como é que corre nessa bagaça? Ah, boa, corre. Eu não gostei muito dessa primeira parte aqui, não, cara. Tô ligado que isso aqui é delegacia, blá, blá, blá. Munição de pistola. A sonorização tá boa. O gráfico também não tá muito impressionante. Nossa, velho. Sério? Isso aqui é o remake? Nossa, o Leon tá com a cara de mulher, velho. Puta merda. Ah, não digo eu, fi. Porra, tá de sacan... Bem, eu vou falar a verdade pra você, velho. Nossa. Esse aqui que é o jogo que a galera tava hypando pra caramba? Cara, eu vou sincero pra você. Tem o reflexo ao chão, né? Graficamente é até bonito, cara. Mas me impressionei em relação. Nossa, eu nunca vi um gráfico melhor que nada a ver, velho. Porra, meia hora, velho. Meia hora pra jogar é foda. Vamos continuar aí. Olha, essa parada aqui é dos medalhões. Ah, eu não peguei medalhão, só verificando só. Cara. Cara, eu vou sincero pra vocês, cara. A primeira impressão que eu tive desse cenário aqui, eu não gostei não, sério. Não que tá ruim, mas... Porra, velho. Eu esperava bem melhor, cara. Sinceridade, mano. Sinceridade, cara. O som tá bem bacana, galera. O som de passo, mas nada que seja impressionante. O som de passo comum do Resident Evil, quem jogou não vai ver sonorização nenhuma nova. Não tem nada. Tem uma parada aqui, ó. Mais munição, é. Munição tem, ó. Tá vindo. Tá vindo bastante. Porta tá trancada aqui. O leão parece que é fumante, porque ele corre um pouquinho e já cansa, ó. Porra, velho. Sério mesmo? Um atleta vai ter esse... Porra, essa aqui. Isso não tinha no original. Beleza. Vou futucar muito essa parada, não. Vou ver se eu acho alguma coisa pra gente matar. Nossa. Ó, tu tá correndo e ele já sente o fumante, porra, ó. Abre, porra. Não dá pra abrir. Bom, vou falar pra você. Aquele projeto dos... Dos... Dos fãs. A gameplay que os caras tinham lançado no YouTube. Eu achei que até a Capcom mandou tirar a porra toda, né. Do Resident Evil 2 G-Maker. Eu achei que tava melhor que esse aqui, cara. Sinceridade, mas tudo bem. Esse aqui, ó. Alavanca aqui, ó. Sinceridade. Vamos dar uma olhada lá embaixo. É bem escuro, hein, mano. Ah, muito sangue. Nossa, o personagem... Nossa, velho. Esse personagem tá muito chisito, mano. Assim, de geral... Graficamente, cara. Vou falar. Alguém conquistou... Você jogou 5 mil do Iaco? Conquista? Porra, pra quem jogou Fatal Flame aí, mano. Os Eurus Fatal Flame. Isso aqui é brinquedo de criança, velho. Faltando um fusível. Cara, o gráfico é muito bonito, realmente. Mas é um gráfico comum, cara. Pra nova geração, cara. Não é um gráfico assim que eu me impressionei. Sinceridade. Pelo contrário, achei muito simples, cara. Barulho. Ah, o som... O som do jogo tá demais, velho. A profundidade do som... Tá muito... Você consegue. É... É... Assim... O jogo... Sonoramente tá foda, velho. O som tá muito bom. Mas gráfico... Quem jogou aquele remake ali, já era. Tá na mesma. Tá tipo estilo 6, cara. Na minha opinião. Cara, não tem mais nada aqui, não, velho. Liguei a luz, né? Liguei o quê? Um interruptor? Ah. O que é isso aqui? Segurar. Ah, pá, fácil. Nossa, já começou com essa porra, já, mano. Começou aí, ceninha. Tava demorando. Vou jogar essa demo aqui. Vou voltar pra falta frame. Me assusto mais. Cara, lembrando a vocês, galera. Opções. Eu tô jogando a versão do PC, tá? Então... Aqui, ó. 1080p. Qualidade de imagem 100%. Alguns filtros ligados em alto, alto. Qualidade da malha alto. Média, média. Cara, eu nem mexi, cara. Do jeito que o jogo instalou, eu tô... Tô aqui, velho. Usando DirectX 11, tá? Nem mexi, cara. Nem mexi pra não perder muito tempo. Aqui, a parte de idioma aqui, ó. Você pode selecionar, ó. O idioma. O cara fala. Só que eu botei em espanhol, que eu gosto da língua em espanhol, galera. Vamos só continuar olhando o jogo, lá. Deus. O cara fala adeus e aparece. Abra. Aonde, viado? Aonde, viado? Abri essa porta. Bem, tá trancado com uma correntinha, né, velho? E um cadeado, né? Sei lá. Bem. Jogo de nova geração, né? Quebrar um cadeado com tiro, né? Não, não. É querer demais, velho. É querer demais os caras fazerem isso. Cadê o cara ali dentro? Ah, gritando igual um desesperado aí. Olha a janela. A vegetação lá fora tá mais do mesmo. Nada, tipo especial. Destaque aqui pra mim até agora foi o som, galera. O som tá foda demais. Que porra é essa? Vem, meu filho. Vem com o pai. Te ajudo. Te peguei. O jogo é escuro, né, velho? O jogo é escuro pra caraca, velho. Nossa, mano. Deixa eu clarear um pouquinho essa bagulha. Não tô vendo nada, pô. Exibição, brilho. Não, vou botar claro, mano. Tô vendo porra nenhuma. Caralho, tá bom, mano. Quem vem lá, mano? É sério isso, velho? É sério isso, velho. Ah, o zoom Mano, o som do jogo Tá foda demais, velho Isso aí tem que tirar o chapéu, brother O som do jogo Agora que eu tô jogando Headset Sai, filha da puta Acabou aqui Por enquanto Obrigado Marvin Brenner Não pude ajudá-lo Havia outro agente e eu não pude Segura Vamos Eu tenho certeza que fez o que pude Você tá aqui agora, isso que é importante Tenente, posso? Espere Essa passagem pode servir Eu não sou Tenha boa notícia Eu vou te levar ao hospital, cara Eu não sou a prioridade Eu não sou a prioridade Eu não sou a prioridade Primeiro me salve Se eu for contigo Eu só te atrasaria Vai precisar disso Olha, vai precisar disso Uma faca Não tome o mesmo erro que eu tomei Se você ver uma droga dessa Com uniforme ou não Passa a faca, parceiro Traduzindo Traduzindo mais ou menos, né, galera Porra, só não gostei do jeito do Leon, cara Na moral, velho Ele tá com cara de 18 anos, velho Faca de combate Combate Ignite Bora Como é que serve pra Porra, isso aqui eu gostei Tudo no mesmo aparado Tipo Faca No L1 Ou RT, né Só gostei dessa posição da Da manobragem aqui Agora com a faca Ah, sim E aí Eu não sei quanto tempo Cara, eu joguei 16 minutos já, mano Ah, essa parte aqui No Resident Do Resident aqui Porra, é uma das partes Mais assustadoras Que vem aquele bicho da lingona Era pra aparecer aqui No Play 1 Passava aqui na janela Ela não passou Essa parte aqui no Play 1, mano Na moral Tá foda pra caramba Vamos ver aqui, né, cara Tem que passar aqueles Aqueles Que caralho Estás a ver aí Opa Opa Oi 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 Ah Ah Não Que porra é essa porra, tanto tiro pra matar uma porra de um bicho, cara nossa senhora aqui onde você pega o cartãozinho, no 2, weapons locate keycard, aqui ó, galera, eu tô falando a minha experiência que eu tive jogando os lendários, né, de novo essa porra, mano, mano, uma faca de combate, eu tenho uma aqui, cara, ela quebra até corrente, velho, isso aqui, nossa, pensei que um dia eu ia ver um jogo novo, mapa, com essa função de usar a faca de combate pra arrebentar a corrente, não eram duas portas? Estranha essa parte aqui, né, essa parte aqui os caras botaram nova, gordinho tá querendo pegar a geladeira, ó, desgraçado, até depois de morto quer comer o salgadinho, toma, seu desgraçado, sentiu essa? porra, Marcos, para de iniciar e fechar o jogo toda hora, tu tá zoando meu vídeo na Steam, velho sério isso? Marcos, tá toda hora fechando e abriu o jogo aí, mano vai jogar ou não vai? Decide, porra ó, essa parte aqui tá, tá bem bacana, velho porra, mano, ele veio resistivo 3, quando tu passa pra cá, ele vem atrás acho que o melhor remake que seria mais foda seria o 3, cara, sinceridade o 2 aqui, mano tô ligado que tu vai acabar levantando, seu desgraçado tô ligado, mano, tá precisando que, tô jogador antigo de Resident Evil, cara, não me engana não tô precisando que tá falando com o novato, rapá, que é general ó, ferrou, mano faça a mínima ideia que seja aqui, bem, esse código do cofre a gente pegava aqui mesmo nossa mesma parada aqui ou atrás de uma mesa, não lembro agora exatamente onde era apesar que os caras devem ter mudado, né, não posso me guiar pelo antigo, né tu levantou, velho? não, foi tudo não quem tá chorando aí? mano, tem 4 tiros aqui, muita disposição, mano vão ter ela no chão caralho, velho puta que pariu, que porra foi essa? ah, foi você por que que você tá fazendo escândalo aí, mano? puta agora é 2, caralho tem mais 2 tiros só não se mexe sai, seu filho nossa, velho os caras pegaram a minha faca, velho como assim? ah, meu irmão, tu tá de sacanagem, o jogo perdi minha faca a faca tá no peito do cara, mano porra, velho, é sério mesmo? estiros ah, mano, a faca tá no peito do cara não vou conseguir recuperar a faca ah, leão, larga de ser viado ah, mano, não dá, velho olha isso, brother mano, olha isso, ó o cara tá sem munição e sem faca agora mais 3 tiros, velho vem brincar, velho puta que pariu morreu, não? morreu ah, mano, esse bagulho de perder a faca eu achei ridículo, velho sinceridade sinceridade, mano como assim? tu dá uma facada no negócio tu vai deixar a faca lá é ruim porra, posso enfiar até no concreto, velho porque a faca não fica nem a caramba duvido perder uma faca não enfiando em alguma coisa maluco pô, não parece soldado é isso que eu fico puto Resident Evil 6 foi a mesma coisa o leão entrou lá o cara que participou no 2 aí tu vai jogar o 6 o cara começa de pistolinha ah, mano o cara como soldado já malando vai começar de pistolinha vai começar de fuzil, meu irmão tudo armado granada porra toda já achei meio zoado essa porra esse jogo aqui, cara sinceridade parece que é tipo um novato não tem experiência com porra nenhuma tem como pólvora examinar pólvora mais ideia levantou mais um maluco aqui tem sangue aqui fodeu mano eu preciso passar sem reação nas pernas tem nada de novo nessa porra desse jogo tipo, é um zumbi eu entendi que é um zumbi beleza só que, mano olha isso porra de barulho eu entendi que é um zumbi tô ligado só que, cara tá atirando o joelho tem que quebrar é, quebrou, né quebrou, né pelo menos isso, né beleza chora mais que difícil código que porra de código isso aqui ah, mano não vai dar pra achar código agora não só tem meia hora não dá pra ficar pega aí pega aí alguma coisa aí porra porra, tem um bagulho ali ó, tem um bagulho ali dentro aí eu não posso pegar porra puto com isso olha lá, mano mais do mesmo, velho munição de 12 mas não tem 12 pra mim brincar o levadorzinho, né hum mais arma oba que delícia, hein porra tá começando a ficar empolgante, né, mano agora é hora de explodir umas bundas ó, não posso pegar a munição, mano quer dizer você tá com doce mas não pode pegar o doce porra, um fio maninho deixa eu ver eu tenho 6 minutos, mano eu preciso estourar um crânio em 6 minutos pra gente fechar o vídeo deliciosamente 209 cadê o 2 nessa porra 209 não tem então eu tenho 105 105 eu tenho ué 206 206 também não tem 203 202 202 202 eu não tenho 106 ah, tá entendi 106 105 não, 104 104 nossa, 104 não tem 102 101 102 2 não tem 103 104 não tem 104 tem 107 107 não 108 108 107 107 107 já foi 109 109 109 delicia tá bom, vou pegar logo meter bala em alguém antes que acabe o vídeo. Caralho, cadê o bagulho de 109, mano? 106. Pega aí, pô. Que isso? Rolo de filme. Ah, mano, vai abrir porra de rolo de filme? Munição pra pistola, bora. Vamos lá pra fora chutar uns traseiros. Bora, vamos brincar. Vamos brincar que tem quanto tempo? Tem 5 minutos de... Ai, filho da puta! Eu não vi, eu esqueci que esse cara... Ah, mano, é sério isso? Ai! Mano, eu esqueci desse cara, mané. Na moral, valeu, valeu, mané. Tá aí. Poderia passar morrendo, mas fui morto. Valeu. Mano, vou falar pra vocês. O jogo, ele... Tipo assim, graficamente, ele não tem nada de novo. Nada. Pra falar o que for. Mas, pô, achei divertido. Tá aí, achei divertido. Seriedade. O jogo é bonito. O gráfico é legal. Não é um gráfico tosco, entendeu? Não é nada demais quem jogou o 5 ou o 6. Certo? Não é nada demais em relação a isso. Mas o jogo é legal, né? Entendeu? Muito bacana o jogo. A parte sonora do jogo, velho... Não tem o que falar, velho. A parte sonora é incrível. Os efeitos sonoros são legais. Esse negócio de andar no chão, isso aí. Esses sonzinhos comuns, de bater no chão, dependendo do solo. Isso nos outros já tinha, certo? Mas a parte aqui sonora do jogo, destaque, tá muito assustador. Esse bicho tá fazendo um barulho há um tempão, só que eu tô pensando que ele tá lá atrás. Esqueci que eu quebrei o joelho dele. Algumas opções de rebentar o joelho eu achei interessante. Eu achei que já faltava, precisava disso nesses novos jogos. Gostei do jogo, galera. Na moral, muito maneiro mesmo. Muito show. Beleza, vou fechando por aqui. Espero que tenham gostado também. Deixa nos comentários aí. Esse aqui foi a versão da Steam, cara. Certo? O demo tá disponível. Se você quiser baixar pra testar, é só entrar na sua Steam lá na conta e botar Resident Evil 2 que vai aparecer lá pra você comprar ou baixar. Beleza, galera? Muito maneiro. Recomendo o jogo. Show de bola. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.